O cantor e compositor Mateus Aleluia convida a plateia para uma comunhão entre música e espiritualidade no show Aclamação a Olorum. O espetáculo percorre várias tradições até chegar ao Brasil, ponto de encontro de diversos povos que construíram aqui uma das culturas mais ricas do mundo. Canto um canto de meditação, canto um canto de libertação. Aclamação para Olorum. É como se fosse realmente um momento de a gente cair na real, que já pedimos a tudo e a todos. A todas as energias que nós consideramos sagradas. E de uma certa forma a vida nos foi dada há milhões de anos atrás, milhões e milhões de anos atrás, e hoje nós ainda nos perguntamos o que é que nós estamos fazendo com essa vida. Não evoluímos tanto assim o quanto nós poderíamos ter evoluído. Olorum, seu povo está cansado. Será que não está vendo? Andei céu, terra e mar a procurar meu bisavô. Quando eu saí para viajar, minha mãe chorou. Porque a minha família, como outras famílias, se perdeu na escravidão. Nós não sabemos direito o que são os nossos. E hoje em dia, em cada humano que a gente encontra, a gente vê nesse humano um irmão. Temos que ter essa energia conectada ao Olorum para identificar as pessoas como nós, mas que são humanas, que não sejam fundamentalistas, que estejam vivendo para a melhoria da condição da espécie, de nossa espécie. E daí é por isso que esse show é uma aclamação ao Olorum. Olorum, sai do seu reino e vem nos ver. Seu povo está cansado. Canta um canto de adoração. Canta um canto de meditação. Canta um canto de libertação. No primeiro momento, é como se nós invocássemos já uma das entidades que não é Olorum, mas que está aqui, mais próximo da gente. Entidade essa que tem uma energia que a gente acredita que seja a energia que está ligada aos caminhos de todos nós. Então a gente faz essa invocação. Depois, uma outra energia que aqui está mais sentada, que teve um contato direto para a nossa condução no dia a dia, como se fosse uma espécie de anjo da guarda nosso. Entendeu? Esse é o primeiro momento. Depois nós fazemos uma ligação desse momento todo nosso, de todo ser humano, que os problemas do ser humano pertencem a ele, a etnia que pertencem. A origem parece que é a mesma. Os problemas iniciais, todos são os mesmos. E foi assim que nós dividimos esse show em três movimentos. Esta gente sofrida Unida a alegria faz Então é como se a gente apelasse, porque o oceano separou-me de mim. Então o oceano separou-nos de nós. Todo mundo está separado por o oceano. Enquanto nós nos fomos perdendo nos séculos. E eis-nos aqui, né? Nós fomos nos perdendo, mas estamos aqui. Condensando o tempo e procurando explicar o espaço. Na minha história e na história de todos, como diz o poeta, existe o paradoxo do homem despeço. Em todo o nosso sorriso, existe um olhar de tristeza. Cante e faça, canta a multidão Cante e dança e seja onde for Cante e faça como fez o avô Minha dança é de negro Quero ver meu pé Sangrar Quebro meu cativeiro Com um canto que é milenar Minha Minha dança é de negro Legenda Adriana Zanotto